Eles vão me matar aqui velho. Relaxa, os caras não sabem porque a gente tá junto não. Fica nele, fica nele. Pegando fogo. Gente, o cara? Cadê a mina porra? Matei, 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 caralho. Porra foi essa? Por que meu porra mano? Ele tá com nós, ele tá com nós, ele tá com nós. Caralho mano, a mina tancou tudo. Ele tá, mano, ele tá fuzilando nós, ele tá fuzilando nós aqui embaixo do...